Aleluia! 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 Isso és a palavra Um com Deus altíssimo Aleluia! Glória a Deus! O mistério de sua glória Cristo em ti se ver A nome desse nome é A nome desse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus Meu Deus A nome desse nome é Maior que o rei É A nome desse nome é O nome de Jesus Aleluia! 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 É Amor O meu pecado Nada vai Ver O amor é entered Season Amém.